Oi, oi pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse modelinho de pano de prato. Ele é um modelo mais simples, porém é bem delicadinho e é fácil de fazer. E ele tem um diferencial, que é uma alcinha que fica embutidinha no pano de prato. Olha só que gracinha! Então ele dá a possibilidade de você pendurar esse paninho de prato. E nós vamos aprender também a fazer esse acabamento na parte superior. Então, sem mais enrolação, já vamos lá para esse passo a passo? Para fazer esse modelinho de pano de prato, eu cortei tecidinhos com a mesma estampa. Aqui a estampa principal eu cortei com 15 cm e um outro tecidinho que vai ficar em cima, com a medida de 4 cm e eu dobrei no meio e vinquei com ferro para ficar dessa forma aqui. Cortei também um tecidinho de 5 cm, que é opcional para fazer um acabamento na parte superior do pano. E para colocar uma alcinha nesse pano, eu cortei um tecidinho de 13 cm por 5. E aí eu dobrei aqui no meio as duas pontas, dobrei novamente e vinquei com ferro para ficar dessa forma aqui. E como aviamento eu vou usar um bordado marilda. Olha só pessoal, algumas meninas têm me perguntado qual pano de prato eu utilizo para fazer os meus paninhos. Eu utilizo o Atenas da marca Ober. Ele tem 66 cm por 40 cm. E essas faixas que a gente cortou aqui para fazer esse modelinho de pano de prato, eu sempre corto dois dedinhos maior que a é a largura do meu pano, tá ok? E eu vou deixar aqui para vocês na descrição a loja onde eu compro esses paninhos. É uma loja lá da Shopee e sempre vem bem rapidinho para mim e nunca tive problema. Então fica aqui a indicação para vocês. Vamos iniciar pegando o tecidinho principal de 15 cm e o bordado marilda. Nós vamos colocar aqui rente com o final desse barradinho e passar uma costurinha mais mais na beiradinha só para prender mesmo esse bordado no tecido. Costurinha feita pessoal e olha só fica bem na beiradinha mesmo só para prender aqui o bordado no tecidinho. Peguei aqui agora o outro tecidinho que está cortado com 4 cm dobradinho no meio e nós vamos colocar rente com o final do nosso barrado e passar uma costurinha na parte que ele está abertinho. E essa costura vai ser com o pezinho de máquina, tá ok? E não esqueçam o retrocesso no início e no final. Depois de ter costurado eu fui no ferro e passei essa partezinha aqui, virei ela para cima, olha só. E aqui na parte de trás, ó, vai ficar dessa forma aqui. E na frente vai dar esse detalhe, olha só que gracinha que fica, bem delicado. Agora, nós vamos passar uma costurinha de pês-ponto bem aqui na beiradinha, pessoal. O nosso barrado está pronto, pessoal. Aqui no meu caso, eu utilizei o mesmo tecidinho para fazer esse detalhe aqui na parte de cima. Mas, se vocês quiserem, pode estar utilizando um outro tecidinho que combine aí com a sua estampa principal, que também vai ficar um detalhe aí bem bonito. Agora, nós vamos costurar o nosso barrado no pano de prato. Já virei o meu pano aqui para o lado avesso. E como a gente quer que essa parte do bordado fique para cima, então, eu vou costurar essa parte aqui de baixo, que não tem nada, olha só. E vou virar aqui a frente do barrado com o avesso do pano. E como a gente deixou aquelas sobrinhas de dois dedinhos aqui nas laterais, a gente vai dobrar elas e passar uma costurinha com um pezinho de máquina, não esquecendo o retrocesso no início e no final. Agora que nós já costuramos o nosso barrado no pano de prato, é só a gente ir lá no ferro, passar para deixar bem assentadinho. Pode alfinetar ou usar as presilinhas para não sair do lugar. E depois vamos passar uma costurinha nas laterais, aqui na parte de cima. E aqui na parte de baixo é opcional, se vocês quiserem passar, pode passar também. Coloquei aqui as presilinhas, já vou para a máquina costurar. Mas antes disso, me falem aqui nos comentários, vocês estão gostando desse passo a passo? A opinião de vocês é muito importante para mim. E também não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante aí a divulgar o canal. Depois de costurado, olha só que gracinha que é esse modelinho. É o modelinho mais simples de pano de prato, porém tem todo o seu charme e é bem delicadinho. Agora vamos fazer a parte superior aqui, que é opcional, mas fica também uma gracinha. Como eu falei para vocês, essa parte é opcional, mas particularmente eu não vendo os meus paninhos sem fazer esse acabamentinho aqui na parte superior. Eu acho que dá um diferencial aí para o nosso pano. É bem simples de colocar, é só virar aqui ele à frente do tecido com o avesso do pano de prato e faz aquela dobrinha também dos dois lados e passa uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Depois de estar costurado, é só a gente dobrar uma vez, depois dobrar novamente e vocês vão ver que já vai ficar com um acabamentinho aqui, olha só. E aí é legal ir no ferro para passar e deixar tudo bem assentadinho antes de costurar. E na hora de costurar, passem a costurinha nas laterais e aqui na parte de cima para fechar. Barradinho costurado, agora eu vou mostrar para vocês como colocar uma alcinha aqui para dar a possibilidade da sua cliente ou até você mesmo pendurar esse pano de prato. Peguei aqui o tecidinho que vai ser a nossa alça, como eu falei para vocês, eu dobro no meio, depois eu junto as pontinhas para o meio e dobro no meio novamente para ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai lá na máquina, passar uma costurinha na beiradinha para fechar essa parte que fica abertinha e eu já volto para mostrar o próximo passo para vocês. Prontinho, olha só pessoal, já passei uma costurinha também unindo as duas pontas dessa forma para ficar desse jeitinho. E agora vamos costurar aqui no nosso pano. Para colocar nessa alça, eu dobrei aqui o pano no meio e fiz uma marcação com aquela canetinha que apaga com o ferro. Então, peguei aqui o meu desmanchador de costura e nós vamos desmanchar aqui essa bainha. Pode ser aqui bem pouquinho, só para conseguir colocar a nossa alcinha. A gente vai encaixar ela aqui dentro. Eu vou desmanchar mais um pouquinho, olha só, porque ainda não deu. É bem facinho mesmo de colocar essa alcinha. Aí vocês encaixem ela aqui e depois é só passar uma costurinha aqui seguindo essa costura que foi feita na bainha. E aí vai ficar embutidinho aqui essa alcinha. Encaixei aqui a minha alcinha bem certinho, olha só, vai ficar embutidinho aqui no pano. E é legal vocês darem retrocesso umas duas vezes para ficar bem firme essa alcinha aqui, tá pessoal? Vou fazer isso e já volto para mostrar o nosso pano finalizado. E esse é o resultado final do nosso modelinho de pano de prato de hoje, pessoal. Ele é um modelinho mais simples, porém tem todo o seu charme e delicadeza. E é bem facinho de fazer, como vocês viram. Ele não usa muitos materiais e fica aí mais uma opção para você adicionar ao catálogo uma linha mais básica de pano de prato. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o avesso. Olha só, muitas meninas têm me perguntado nos comentários para ver como que é o avesso do trabalho. E olha só, fica dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi preparada com muito carinho para vocês. Se você gostou, deixa aqui um like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!